Olá, amigo do Manto Juventino! Neste sábado, 19 de março, o Juventus enfrentou o São Caetano, em partida válida pela 15ª e última rodada da 1ª fase do Campeonato Paulista Série A2. O professor Tuca Guimarães não pôde contar com o lateral esquerdo Acácio, suspenso pelo 3º cartão amarelo, o lateral direito Hélder e o meia Negueba, contundidos. O Juventus entrou em campo com André Dias no gol, Lázaro na lateral direita, Maurício e Marlon na zaga, Pablo Alves na lateral esquerda, Christian, Maicon e Levi como volantes, Nathan na meia, André Lessa e Igor Bahia no ataque. Somente a vitória interessava ambas equipes, o que gerou uma partida aberta com a procura por gols. O ataque do São Caetano obrigou o goleiro André Dias a fazer 7 defesas na 1ª etapa. As melhores chances Grenas estiveram nos pés de Nathan e Lessa no 1º tempo. Ainda com possibilidades de classificação, as duas equipes se jogam o ataque no 2º tempo. O Juventus abre o placar aos 17 minutos com Nathan, em cobrança perfeita de falta. João Leonardo amplia aos 24 minutos, mostrando oportunismo. Mesmo reencontrando a vitória após 10 rodadas, a classificação não foi possível. O Juventus encerra sua participação no 10º lugar, com 19 pontos, 5 vitórias, 4 empates, 6 derrotas, 11 gols marcados e 12 gols sofridos, com um aproveitamento de 42,2%. A torcida juventina esteve presente em bom número, apoiando a equipe ao longo dos 90 minutos. Tanto a Ju Jovem como a Setor 2 se fizeram presentes no Anacleto Campanella. Ficando destaque aos amigos e torcedores Paulo Sintra, Guadalupe e Max, com 100% de presença aos jogos. A pergunta que fica, a camisa nova dá azar? Atendendo a tantos pedidos da torcida, o Juventus utilizou a camisa velha nesta vitória. O saldo final com a camisa velha foi 6 jogos, 5 vitórias e 1 empate, aproveitamento de 88,9%. O saldo final com a camisa nova foi 9 jogos, 0 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, aproveitamento de 11,1%. Deixem a sua opinião, a camisa nova dá azar? Foi só coincidência? O Juventus deveria utilizar novamente a camisa nova? Então, na verdade a gente sabe que o fator sorte em todos os setores da vida tem que estar presente. Quem não tem sorte em todos os momentos vai ter problema. E eu acho que esse percentual, eu não sei se ligar da camisa ou não, mas poderia sim ter nos ajudado mais na competição. A gente teve alguns momentos que a gente acabou tendo um pouquinho da falta de sorte na caminhada. E daí a gente sabe que mais três pontos a gente era sexto colocado. E dentro dos números aqui que você me mostrou, evidencia aí essa situação aí que realmente a gente foi muito mais efetivo com a camisa antiga. Nos próximos vídeos faremos análise da campanha Grenada nesta 2 e das viagens feitas pelo manto juventino, que também esteve presente em todos os jogos. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.